O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, divulgou ontem à noite a pauta de votação da semana com a previsão de análise da PEC da transição para essa quarta-feira. A expectativa é de que o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Davi Alcolumbre, inicie a discussão do tema já amanhã, terça. Também é aguardada a indicação do relator da proposta. O texto protocolado autoriza o governo eleito a excluir as despesas com o Programa Auxílio Brasil do teto de gastos pelo período de quatro anos. São necessários três quintos dos votos dos senadores e dos deputados para aprovar uma PEC. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse para Lula na semana passada que os deputados vão aprovar o texto que for encaminhado pelo Senado. Ele deve prorrogar os trabalhos da Casa até o dia 21, para ter tempo de aprovar a PEC e o orçamento do ano que vem. Vou chamar para cá o Josias de Souza para a gente comentar os assuntos dessa semana. Tudo bom, Josias? Bom dia. Muito bom dia, Diego. Bom dia a todo mundo que nos acompanha. Semana cheia, né? Começamos aí uma semana cheia, entrecortada por jogos da Copa do Mundo, mas muito trabalho pela frente. É isso aí, Josias. E a gente já começa falando sobre a PEC, né? Tremitação já a todo vapor, digamos assim, fim de semana de conversas, reuniões, né? Davi Alcolumbre, Rodrigo Pacheco, Arthur Lira, falando sobre essa PEC, que deve começar a passar pela CCJ amanhã e talvez já siga em frente na quarta-feira, né? É verdade. Você sabe que essa transição, Diego, deixou Brasília mais surrealista do que o habitual. A primeira vitória legislativa do futuro governo do Lula vai ser obtida por meio da aprovação da última proposta de emenda à Constituição da administração do Bolsonaro. Forçado a governar antes de tomar posse, o Lula está queimando parte do seu capital político para promover o sexto estouro do teto de gastos do ciclo Bolsonaro, que é um presidente que abdicou de governar sem desocupar o trono, né?